Ex-Botafogo, Renan Gorni, hoje atua pelo Confiança, tem 24 anos, revelou o desejo de vestir novamente a camisa do mais tradicional. Renan Gorni hoje tem 24 anos, foi revelado pelo Botafogo, muitos vão lembrar dele, campeão lá em 2016, aquele título brasileiro lá do campeonato sub-20. O Renan Gorni em 2017 foi emprestado por Norte Califórnia, foi emprestado também por País Sandu, Volta Redonda. Em 2017 ele foi emprestado, em 2018 ele voltou para o Botafogo, aquela esperança, claro, de receber oportunidades. E aí, segundo ele, a palavra dele, o forçaram a ser emprestado de novo. Então, com isso foi até o fim do seu contrato, não entendo por que o Renan Gorni só teve uma oportunidade lá em 2017, contra o Coritiba. Depois disso não teve mais nenhuma oportunidade no profissional do Botafogo. Então ele revelou que tem vontade de vestir novamente a camisa do Botafogo, é muito grato pela instituição do Botafogo. Cara, eu também não entendo como o Renan Gorni é um excelente atacante, na minha opinião. Eu não gostava de ver, vi ele jogar algumas vezes lá no sub-20, em 2016, no título. Não sei por que ele não recebeu oportunidades. Bom, acho ele melhor que o Rafael Navarro. O Rafael Navarro com a torcida aí, não quero nem as graças da torcida. E quem sabe até melhor mesmo que o Igor Cássio, hein? Quem lembra do Renan Gorni? Galera, se inscreve no meu canal, aí é muito importante. E deixa o like nesse vídeo que é mais importante ainda. Conto com a ajuda de vocês aí, vamos atingir os 3 mil inscritos. Estou me dedicando cada vez mais aqui no meu canal. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto.